Depois que eu mudei a minha matéria, a coisa mudou de figura. Cris! Meu pequeno e brilhante Alex, Hayley. Então, gostou da matéria? Se gostei, adorei. O assassino da tesoura, eu não colocaria meus pés em bedstining por todo o dinheiro do mundo. Gostei a população inteira. Isso é tão apavorante e tão real, pula a realidade do jornal. Um mergulho de cabeça no penhaço. Então, você vai publicar? Tá brincando? Depois dessa matéria, ninguém dessa escola vai esquecer de você, Cris. E é só o começo. O assassino da tesoura precisa ser detido. Então, eu mandei a sua matéria para um amigo meu do jornal de Brooklyn Kire e eles publicaram também. Olha! O assassino da tesoura anda pelas ruas de Bedstine. Por sua causa, vão levar esse homem à justiça. E por minha causa, eles vão perder tempo. Eu queria ser lembrado. E essa era uma história que ninguém iria esquecer. O Brooklyn ficou paralisado de medo. Tinha medo no salão de beleza. Faca pra ela aí. Tinha medo no barbeiro. Tinha medo até na sarjeta. Só havia um cidadão feliz. Era disso que eu estava falando. O jornal Brooklyn Kire está trabalhando em conjunto com autoridades locais para determinar o paradeiro do homem conhecido somente como o assassino da tesoura. O jornal tomou conhecimento através de uma matéria escrita por este aluno do Corleone. Oh, Shelly. Meu Deus. Você viu as matérias? Acabei de ver na televisão. Isso é um... Isso é um desastre. Você imagina o que isso vai fazer com a comunidade? Mas por que você deixou seu filho Chris escrever uma matéria dessas quando eu estou tentando me reeleger? O quê? Se preocupa em reeleição quando meu filho corre o risco de ser esfaqueado até a morte pelo assassino da tesoura? É isso que está dizendo pra mim? Não. Sim, sim. Eu estou dizendo. O que as pessoas vão pensar se acharem que eu deixo um assassino rodar pelo bairro? Eu não tinha visto uma virada dessas nem no futebol. Eu não sei se já percebeu, mas não tem mais ninguém no bairro. Só o assassino e o meu bebê. Minha matéria tinha aberto os olhos da galera do bairro. Só que os olhos do Doc já estavam abertos há muito tempo. Quem fica tirando esses cartazes? Ah, Chris. Deixa eu ver se eu entendi isso direito. O assassino veio até aqui e se confessou pra você espontaneamente sobre os crimes em Syracuse, Albany e Pittsburgh. Não está certo? Tá, se com certo você quer dizer errado. É, mais ou menos. Qual foi a parte que eu não entendi? A parte que o assassino veio até aqui. Chris, você deixou toda a vizinhança aterrorizada. Não tem ninguém nas ruas, não tem ninguém aqui fora, ninguém mais vai à loja. Me desculpa, é que eu só queria ser lembrado. Chris, você não pode basear seu legado em mentiras. Você tem que contar pra alguém o que você fez. Na volta pra casa, não pude deixar de pensar que a minha rua normalmente era cheia de vida e agora era um pedaço vazio de asfalto. Tudo por minha causa. Eu me senti pior do que se estivesse com o diarreia. Carinha, tu mora logo ali? Vem cá. Tá fazendo o que aí fora? Não sabe que tem um assassino solto nas ruas? Eu sei me cuidar, tá? Passa um dólar. Pariu. Abre o olho, moleque. Maluco, eu fui assaltado por uma janela. O Brooklyn não tava só infestado de medo, tava infestado de repórteres. Então, vamos começar a gravar? Estão desertos. Todos os assassinos, estupradores e negros que normalmente enchem essas ruas estão a portas fechadas e ainda correm perigo por causa de um homem, o assassino da tesoura. Olha só, ali está o menino que denunciou tudo. Vamos conversar com ele. Ei, mocinho, mocinho, você pode nos contar mais sobre o assassino? O que eu tinha mais medo era de contar pros meus pais que eu tinha inventado a história. Eu não conseguia pensar em nada pior. Ih, olha o pior aí. Graças a Deus, onde você estava? Eu fiquei tão preocupada com você, meu filho. O papai já tá voltando pra casa. O detetive quer falar com você. Se você é negro, essa é uma frase que não vai querer ouvir nunca. Escuta, Cris. Precisamos de uma descrição do assassino. Me dá um tempinho pra inventar. Bom, ele é negro, um metro e sessenta, pele clara e black power. Ele parou de ouvir depois que eu falei negro. Já pro chão, vamos lá. Não, 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 não. Você pegou uma pessoa errada. Não, 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 esse é meu pai, não é o assassino. Como você sabe? Ferro, se eu não contasse a verdade, ia ter morte no recinto. Porque não tem nenhum assassino. O quê? É melhor você se explicar, Cris. Eu inventei. Quando eu entreguei a minha matéria pro jornal da escola, disseram que era tão ruim que nem iam publicar. Aí eu fiz a história ficar mais interessante de se ler. Sinto muito. Tem uma arma apontada pra cabeça do seu pai e sente muito. A campanha do Johnson tá indo pro buraco e sente muito. As pessoas estão correndo pelo bairro morrendo de medo e você sente muito. Você nem sabe o que é isso. Vou perguntar mais uma vez. Conhece este homem? Claro, é o meu marido, pelo amor de Deus! Filho, você tem jeito pra inventar provas. Deveria pensar em seguir a carreira policial. Ih, meu amigo, acho que eu preciso policiar a mim. Só quis esclarecer a minha história. Que coincidência. Porque eu vou esclarecer com o meu cinto. Vai lá pra cima! Vai!